Ser humano, a gente vai pro intervalo, controlado, a pessoa equilibrada, aí o diretor tem o poder de desequilibrar a outra no intervalo. Aí volta querendo dar na cara dele, não pode porque já tá voltando o break, não pode sair daqui, né? Deixa pra lá. São 11 horas e 57 minutos, eu vou falar com você agora que anda com o farol desligado. Minha gente, presta atenção, porque a lei do farol baixo nas estradas do Estado já começou a valer há pelo menos 3 dias. E tem muita gente ainda que anda por aí com o farol desligado e pelo menos 100 pessoas já foram multadas. Mais de 100, diretor tá me corrigindo aqui, mais de 100 pessoas já foram multadas. Lembrando que a multa é média 85, acho que é média, né? Alguém me confirmou, então no VT vai dizer, são 85 reais, eu só me lembro do valor, né? Que a gente quando põe o número a gente fica logo preocupado. 85 reais é o valor dessa multa e olha só, tem rua dentro da cidade que vai terminar numa estrada e que tem que ligar esse farol e aí é um problema. Quem foi que fez a reportagem foi o Jackson Salva Terra, que tá aqui fazendo o interclob conosco. E quem mais, diretor? E o Fred Rocha, que a gente vai acompanhar agora. Põe na tela pra mim. Nem todo mundo que passa pelas rodovias 174 e 319 respeita a lei e a determinação ainda causa dúvida aos motoristas. Eu sou contra, ó. Porque é o seguinte, porque a noite nós já vivemos aí em candidato que eles farão. Agora vem o dia de novo, quer dizer, nós trabalhamos dia e noite com essa situação aí. É melhor para o trânsito, evitar acidente. As fiscalizações foram intensificadas próximas aos postos da PRF nas rodovias. Muitos motoristas já foram multados. E mesmo assim, tem condutor que trafega com o farol baixo desligado. E outros não sabem qual tipo de farol usar. Tem um caso muito peculiar da luz de neblina, né? Que é aquele farolzinho que fica embaixo, que os carros geralmente usam ele ligado. Ele não substitui farol baixo, tá? Farol de neblina, ele estiver ligado, tem que estar de qualquer forma com o farol baixo ligado. Então a gente sempre fala, da mesma forma como você circula à noite, você deve passar a circular agora de dia. Farol baixo ligado o tempo todo é a dica que a gente dá. Segundo especialistas, o uso dos faróis nas rodovias durante o dia permite que os veículos que trafegam em sentido contrário sejam vistos a uma distância de cerca de 3 quilômetros. Sem os faróis, a visibilidade cai pela metade. E aqui na capital, a lei também começou a valer. Basta olhar o trânsito para perceber. Tem muito motorista desrespeitando a lei. Alguns por falta de atenção mesmo. Eu tô sabendo, só não tinha me lembrado. Tem que estar muito atento, viu? Na Torquato Tapajós, considerada a AM-010, a cena se repete. E olha, para quem não se adequou à lei, é hora de prestar mais atenção. A fiscalização começou a valer também nas rodovias estaduais. Nós entendemos que o que falta aí é hábito, falta de costume. Como foi o sino de segurança, como foi a questão da faixa. Então nós temos que ter também bom senso ao aplicar a lei. Nós não queremos sair multando as pessoas. Nós queremos que as pessoas cumpram a lei e com isso nós consigamos aí diminuir o número de acidentes. E é bom os motoristas ficarem atentos aos locais onde a lei será aplicada. É que existem muitas rodovias estaduais dentro da área urbana e que muitas pessoas não as reconhecem assim. Esta aqui é a do turismo, a AM-450. E quem trafegar por aqui e não obedecer as normas, vai pagar multa e ganhar pontos na carteira. A multa é de R$ 85,13 e mais quatro pontos na CNH. E vale ressaltar, não importa se você vai trafegar só alguns metros na via. Nas avenidas onde a lei está valendo, é preciso cumprir a determinação. A norma é federal e tem o objetivo de diminuir o número de acidentes. É muito comum os pedestres atravessarem rodovias e serem vítimas de atropelamento. Então com a luz acesa, ele vai visualizar o veículo a uma distância muito maior. Então com isso nós esperamos que evitemos aí acidentes e mortes futuras. E o que nós queremos realmente é paz no trânsito. Mas tem motorista que não concorda. Só um pretexto para arrecadar mais imposto, dinheiro, essas coisas. E tem condutor prevenido. É que a partir de agora, para eles, usar o farol baixo é um hábito que começa desde casa. Vai sair logo com ele ligado o dia inteiro, logo é para não esquecer, né? É, esse é o canal no dente. Não, o canal certo para você poder não infringir a lei, não ter pontos na carteira. Eu confesso que hoje esqueci de ligar o farol. É bom que você já saia de casa com o farol ligado. Não interessa se você está andando. Não é proibido andar em ruas que não sejam AMs, não é proibido, né? Então se o que não é proibido é permitido. Vamos usar o princípio do princípio administrativo. É aquele farol que você liga, não é o farolete. É importante deixar aqui claro que foi o que o guarda disse ali. Não é o farolete, aquele clarinho que você quase não vê. É o farol que você usa à noite, farol baixo. Depois do farol alto é aquele que fica azulzinho, que é o farol alto, que já é o fusca, que não é esse que é para usar. A gente só usa como alerta, né? Então você tem que ligar o farol baixo de dia. Fica o dia todo logo ligado com ele, seja o que Deus quiser. Tomara que a bateria não se acabe e você é no trânsito. E também não é o farol de neblina, é aquele que tem aquele... Quando você liga o farol de neblina, você vê que tem uma listinha bem no meio. Não é aquele também. É o farol baixo. Acabou-se, né? Aí o diretor está dizendo que quando você liga o carro, a bateria automaticamente recarrega. Vai acabar um dia, porque acaba depois de um ano. Ela vai se acabando. Ela vai se acabando. Agora, é importante você não deixar o seu farol ligado. Tem carros que hoje em dia... Hoje em dia os carros sempre avisam quando você está com o farol ligado e você sai do carro e ele vai apitar. Lembra de desligar o farol para todo mundo sair e ir embora e deixar o farol lá ligado. E você está no shopping passeando e fica no shopping lá e quando você chega aí não tem uma bateria não. Aí acaba a bateria. Não dá nem na chave. Olha lá. Tem um negócio hoje aqui. Ah, tem que empurrar, né? Eu consigo. Eu empurro porque eu faço musculação. São 12 horas e 3 minutinhos. Vamos ficar atentos porque R$ 85 não está barato não. Ainda mais numa crise. Você tem que pagar a multa a essa altura do campeonato. Não. Vamos ligar esse farol e eu vou ter que lembrar. Vou botar uma bolinha com caneta vermelha aqui para eu lembrar de ligar esse farol. Me lembra, Carlinhos? Poxa. Me lembra. O que que é? Deixa de ser ridículo, rapaz. Que tu nunca... Nunca nem te dei carona e agora nem vou te dar. Que é claro que eu dou a seta. Quem é que disse que nunca dei a seta? Eu sempre dou. Mostra tua cara aqui. Que ruim. Você é vergonha. Falando coisa que nem sabe. Eu dirijo direitinho, rapaz. A minha cadeira foi tirada, não foi comprada. E aí? Quem te disse que eu não dou a seta, garoto? Hein, garoto? Tu quer que eu dê a seta pra onde, garoto? Meu Deus do céu. Tu tá o quê? Tu é guarda de trânsito? Cuidado, hein? Cuidado que tu é guarda de trânsito, hein? Tá perseguindo os colegas de trabalho. Para de perseguir os colegas de trabalho, garoto. O que é que vem agora? Olha aí. Olha aí, olha aí. A FUNAI, ok. Olha só, minha gente, por falar em trânsito, aí o ser humano fica aqui aperreando o juízo da gente. A gente sabe que tem uma FUNAI aqui na Maceió, né? Pois é, o que foi que aconteceu? Os índios fizeram uma manifestação, bloquearam a rua. Uma dor de cabeça danada. A Priscila Mello foi lá conferir os motivos dessa manifestação e vai trazer pra gente agora aqui na tela. Priscila. Pois é, Márcio. Os indígenas fizeram uma manifestação. Eles pedem mais respeito e melhorias na saúde e educação. Essa mobilização é uma agenda nossa nacional que tá acontecendo do Oiapó, que é o Chuí. Nós já temos hoje confirmado 16 estados que tá nesse mesmo momento ocupando a FUNAI. O objetivo é de não deixar que se retrocessa mais os direitos dos povos indígenas, que já está acontecendo. A Fundação Nacional de Saúde, ela tá sendo muito desmobilizada. Nós precisamos de funcionários, nós precisamos de agilidade dos processos. Está sendo revisto terras indígenas hoje, solicitada por inclusive parlamentares. Então nós precisamos fortalecer esse órgão que trabalha as políticas públicas para os povos indígenas. Essa manifestação foi nacional e está acontecendo em pelo menos 16 estados. Eles também querem impedir que os militares tomem conta da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. A manifestação deve continuar durante o dia. Eles vão passar pela Praça Dom Pedro II e logo em seguida vão para uma passeata no centro de Manaus. Priscila Mello para o programa agora. Obrigada Priscila, a gente tem que respeitar mesmo, porque os indígenas merecem o nosso respeito. E quando o Brasil foi colonizado, o que teve de índio morto não está no gibi. E se não existissem essas regras, essas leis todas para defender as etnias e as tribos indígenas, muitos deles já teriam morrido também nesse decorrer de tempo, independente do século em que a gente está. Porque nós somos pessoas destruidoras. Agora eu quero que você separe as imagens, por favor, Gesiel, da parte que tem o pessoal comendo dindim. Porque eu quero falar uma coisa aqui, vamos lá. Pega aquela parte lá que o pessoal está lá comendo dindim, porque hoje é aniversário da nossa Ale, que é a nossa Alessandra. Eu falei que eu ia mandar o beijo para ela só às 12 horas e 41 minutos, porque ela cuida do mar. Toda vez que a gente estoura o tempo, ela vem de lá querendo rapar a careca cabeça do Ivan. Aí o que aconteceu hoje? Ivan está nesse negócio de fit com esse desafio com o Emi Fadu. Não compra mais o dindim da Ale. A Ingrid também está de dieta, não compra mais o dindim da Ale. A Luana também está querendo afinar, não compra. Ninguém mais está comprando. O que a Ale fez? Foi lá vender dindim para os indígenas lá na Maceió. Eu espero que ela tenha vendido tudo, porque eu estou vendo que todo mundo comeu o dindim da Ale lá. Vamos lá mandar um beijo para a nossa querida Ale. Feliz aniversário, Ale. E eu acho que hoje devia ter dindim especial e gratuito para todo mundo, porque foi isso que a Ingrid disse quando viu. Dindim grátis para todo mundo, porque hoje é aniversário da Ale. Que nada, não tem isso não que ela gasta para poder botar o dindim para ficar pronto e vender para a gente. Ela trouxe... Ela trouxe bolo para vender, não foi nem para dar, né, Caí? Espera aí, vem a pedido, diretor. Ela trouxe bolo para vender, não foi nem para dar, que ela queria dar bolo para dar parabéns, né, Caí? O adversário dela era de ter que dar bolo de graça, não para o bolo para vender. Eu concordo, sou favorável. Está tranquilo, está favorável. 12 horas e 7 minutos, agora sim, solta essa sirene e ricardinho que a gente vai falar de polícia agora. Olha só, minha gente. A polícia apresentou um homem suspeito de aplicar golpes como despachante. Agora, se você vê a cara do cidadão, parece aquele vovozinho que faz aquele bolo no fim da tarde, recebe os netinhos, coisa nenhuma. Infelizmente, está aqui, ó. Pelo menos 25 pessoas foram prejudicadas pela atuação desse homem. E sabe de quanto foi o prejuízo? Vou falar até aqui para o Thiago. 19 mil reais. E ele disse que gastou esse dinheiro todo para pagar a dívida. Que dívidas que esse homem tinha com 19 mil reais, porque nem eu tenho essas dívidas hoje em dia. E olha que a gente trabalha aqui tudo e não vai assumir dívida, tem um pouquinho. Vamos lá, a gente vai ver agora a matéria aqui na reportagem. Coloca para mim aqui na tela. Jorge Corrêa da Costa, de 57 anos, foi preso na tarde desta terça-feira pelo 23º Distrito Integrado de Polícia na Zona Centro-Sul de Manaus. Ele enganava clientes, referente a serviço de despachante no Detran. Segundo as pessoas, ele cobrava um valor para regularizar os documentos e nada era feito. Ele me cobrou 910 reais do documento, com o serviço dele e o serviço do Detran, tudo junto. E me entregaria o documento sexta-feira. E sexta-feira eu voltei lá e ele não me entregou o documento. Eu queria pagar a pena do meu carro no dia, dia 4 de maio, vai ter lá no dois meses. Aí só me enrolava. Vem amanhã, vem meio dia, vem uma hora. Aí eu ia, mas ele falou que só depois do outro dia. Segundo o delegado Demetrios Queiroz, o despachante foi indiciado por estelionato. Não dá muita resposta ainda no momento que ele estava endividado e precisava custear a família. Nós vamos instaurar um inquérito, ouvir todas as vítimas e esperar outras vítimas agora que estão vindo. Ele vai responder pelo crime de estelionato. O acusado foi ouvido e afirmou que não conseguiu cumprir com as demandas dos clientes, porque acabou gastando o dinheiro. Ele vai responder em liberdade, porque desde o ano passado os crimes aconteciam. É, porque não teve flagrante. É isso que o Bruno quis dizer aqui no final, desde o ano passado que ele cometia esses crimes. Ele não foi preso em flagrante, né? E ele foi preso aí depois de outras denúncias e ele vai acabar respondendo aí em liberdade. Mas foi identificado depois de investigações do 23º Distrito Integrado de Polícia. Foi identificado pelo delegado e a equipe de investigadores lá do DIP, do 23º DIP. Mas vai responder em liberdade. Agora, olha só. Às vezes a gente não conhece a pessoa e julga a pessoa pela aparência, né? Quem que ia imaginar que esse homem, com essa cara aí de vovozinho, de netos e tudo, né? Fosse ficar com dinheiro de todo mundo. Infelizmente, ficou. Ficou e não foi pouco não, foram 19 mil reais. Todos esses processos, cada um desses processos vai gerar um processo criminal. São 25 processos criminais, pelo menos, que esse homem vai responder. Isso sem contar com os que vão aparecer agora, depois que a gente mostrou. Porque tem muita gente que leva o calote e entrega a Deus. Aí vê agora a cara dele aqui e sabe que ele realmente é uma pessoa que foi acusada por estelionato. E vai lá na polícia também oferecer denúncia e fazer a queixa. Diz aí, diretor. O diretor tá me dizendo aqui. Olha só o que aconteceu. As vítimas, sem receber a documentação, todas elas foram lá no Detran pra saber o que tava acontecendo e encontrou com ele lá. Todo mundo juntou ao redor, foi querer cobrar satisfações dele. Ele disse mesmo que não tinha mais nada. Chamaram a polícia e por isso foi que o homem foi preso. Olha só, minha gente. Eu fico pensando, a ser humano, a pessoa não vai achar que cada uma dessas pessoas vão simplesmente esquecer, deixar pra lá? Eu fico pensando aqui até que ponto que vai a sensação de impunidade. É isso que a gente pensa aqui na hora, né? Porque nenhum criminoso comete o crime achando que vai ser preso. Se cometesse o crime tendo a certeza que iria ser preso, não cometia crime. Aí o que ele achou? Não, ninguém vai reclamar? Ou será que ele achou que ia dar tempo dele arrumar o dinheiro e resolver o problema? 19 mil reais é muita grana, viu papito? É muita grana, vou te dizer. E aí ele pegou, deixou aí esse desespero todo, deixou esses 19 mil reais no prejuízo. E gente que tá num aperreio danado, o pobre do taxista, né? Que a gente viu que tinha até um taxista aí, com a documentação atrasada, vai tirar dinheiro de onde não tem pra poder regularizar a situação e ele ainda vai responder o processo de liberdade. Põe de novo a imagem dele aqui. Não confiem, infelizmente, se você vira esse homem por aí, não entregue nenhum centavo pra ele não, viu minha gente? Porque infelizmente ele não paga, ele não tira o documento, pega seu dinheiro e põe no bolso pra pagar suas próprias despesas. Porque ele acha que quem tem que pagar as dívidas dele são as pessoas que estão solicitando o serviço dele. Tá sujo. Aí adianta fazer isso? Tá mais sujo do que pau de galinheiro. Adianta fazer isso? Não adianta. A gente continua com a polícia, você que tá aí do outro lado, a polícia cumpriu aí mandados de prisão, de busca e apreensão. Aí a gente vai trazer informações pra você agora. Eu pensei que era outra polícia, era a mesma cabeça do despachante, né? Não era. Diz aí pra mim o que vem pela frente diretor, são 12 horas e 13 minutos. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com a ronda policial daqui a pouquinho. Vamos mudar de assunto agora, porque não dá pra botar a polícia atrás da outra, porque é muita emoção pro nosso coração. E pra dar um break nessa polícia, a gente vai pra dica. Vem aqui comigo, eu tenho dica pra dar pra você. Vem cá. Porque você sabe que dica é comigo mesmo. Aí você fica o dia todo em pé, porque o trabalho exige, ou o dia todo sentada. No final do dia tem aquele cansaço nas pernas, aquela dor que não te deixa em paz. Vou te dar uma dica. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para varizes hemorroidas, apresenta suas versões em creme. São 5 cremes, um pra cada necessidade. Tem varicel creme pra estrias, esse aqui. Varicel creme pra pele do diabético, esse aqui. Tem varicel creme pra celulite, que essa aqui, olha, show de bola. E pra dores e cansaço nas pernas, tem o varicel creme pras varizes. Nas versões pele normal, esse vermelhinho aqui. E extra seca, esse aqui. Esses aqui, todo mundo já conhece. Age profundamente na causa da dor. Por isso, ajuda a aliviar aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas, provocadas pelas varizes. Veja aí esse depoimento. Alguns meses atrás, sentia muita dor e cansaço nas pernas por causa das varizes. Passei vários cremes e nada consegui. Vendo varicel na TV, resolvi experimentar. Passo todos os dias. Hoje, não sinto dor e muito menos cansaço. Resolvi o meu problema. Viu só? Varicel creme funciona mesmo. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Porque você não é besta nem nada e você não vai chegar na farmácia pedindo uma coisa, vão lhe dar outra e você vai aceitar? É claro que não. Peça varicel, senão muda a farmácia. E por falar aqui em você não é besta nem nada, você vai ligar para 3307-3951 e 3307-3952 para participar do nosso agora premiado Doce Torta. Um grande beijo para o seu xalom que deu essa torta de chocolate com confete. deliciosa, minha gente. Ah, meu Deus, a dieta, por que me persegues, dieta? Com essas imagens, com as imagens da torta. Foca na torta. Foca na torta. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você não se esqueça de ligar para participar 3307-3951 e 3307-3952.